E agora a gente vai entrar numa sequência de assuntos sobre eleições. Chegou a hora das eleições 2024 na tela da TV Antena 10. Nesta terça-feira o PSTU de Teresina realiza a convenção eleitoral para formalizar as pré-candidaturas de Geraldo Carvalho e Gervásio Santos, a prefeito e a vice, além de outros nomes de candidatos a variador. Quem está lá ao vivo acompanhando toda a movimentação é o nosso repórter Júnior Medeiros. Boa noite, Júnior Medeiros. Quero saber, já foi oficializado, não foi? Como está a movimentação e as expectativas de todos por aí? Olá, viado. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Eu falo aqui direto do plenarinho da Câmara Municipal de Teresina, onde acontece a convenção eleitoral do PSTU, formalizada aí pelas candidaturas de Geraldo Carvalho e Gervásio Santos, a prefeito e a vice-prefeito aqui da nossa capital. Portanto, nós vamos conversar a partir de agora com o Geraldo Carvalho, candidato a prefeito pelo PSTU aqui em Teresina. Muito boa noite, candidato. Candidatura lançada. Quais serão os próximos passos da campanha do senhor daqui para frente? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Candidatura lançada. A chapa lançada é cair em campo, discutir um programa com a classe trabalhadora, discutir os problemas da cidade, que são graves e são muitos, e que a gente possa, de fato, fazer uma campanha discutindo os problemas reais do transporte, da saúde, da educação, e que a gente possa, no dia 5 de outubro, ter uma vitória em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Candidato, quais são as propostas que o senhor poderia destacar para os teresinenses durante esse período? Olha, são várias propostas, nós vamos protocolar o programa da justiça eleitoral, mas tem a questão da saúde que é um caos em Teresina, a saúde pública está privatizada, os hospitais estão abandonados, e nós precisamos tirar as empresas privadas de dentro da saúde pública, de dentro das unidades de saúde de Teresina. Mas também tem o transporte público de Teresina, não tem hoje o sistema com metade do que deveria funcionar, e de forma muito precária, mais de 20% da população anda a pé ou de bicicleta por falta de ônibus, mais de 50% dos trabalhadores recorrem ao transporte individual, porque não tem o transporte coletivo, e a nossa proposta é a estatização do sistema das empresas de ônibus e a criação de uma empresa de ônibus pública, gerida por um conselho popular, formado pelos trabalhadores do transporte e também pelos usuários, para que a gente possa ter um sistema de transporte integrado, o ônibus e o metrô, que dê conta de atender a demanda da população. Então, a educação é um outro problema grave na cidade de Teresina, está privatizada, 60% dos profissionais da educação são terceirizados, são substitutos, são estagiários, ou seja, as escolas funcionam com 40% do quadro efetivo de profissionais da educação, as escolas, mais de 70%, não tem biblioteca, não tem salas de informática, não tem quadra de esporte, não tem saneamento básico, não é possível falar de educação integral com uma estrutura na rede municipal de educação sucateada da forma que nós encontramos hoje. Então, são grandes problemas, são vários problemas, e o papel do PSTU, enquanto oposição de esquerda ao governo federal, ao governo do estado, ao governo municipal, e enquanto oposição também à extrema direita, a nossa obrigação é apresentar um programa que enfrente esses problemas que são vividos pela classe trabalhadora e pela juventude da nossa cidade. Candidato, o partido também está trabalhando para ter representantes aí à frente da Câmara Municipal? Claro, claro, nós temos uma chapa proporcional e vamos lutar para que a gente tenha uma representação dessa perspectiva, dessa alternativa socialista na Câmara dos Vereadores. Para o bem dos trabalhadores, para o bem da juventude, é preciso que a gente tenha a voz daqueles que não têm voz na cidade aqui dentro da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, nós temos uma chapa formada por professores, professora Yara, professor Daniel, e nós temos a convicção de que a campanha é bem feita, junto com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, do setor privado, do setor da construção civil, dos servidores públicos federais, a gente vai sim conquistar uma vaga na Câmara Municipal também. Para finalizar, candidato, qual que é a proposta que o senhor gostaria de abordar caso seja eleito aí e que o senhor gostaria de mudar aqui na nossa capital? Olha, fundamentalmente, a prefeitura governada pelos trabalhadores. Nós vamos inaugurar um governo da classe trabalhadora e nós vamos governar com a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora e com a classe trabalhadora. Vamos inaugurar uma gestão que aponte para a construção de uma sociedade socialista em Teresina. Queria agradecer aqui a participação, muito boa sorte para o senhor, candidato. Então, está aí, Beatriz, nós conversamos agora com o Geraldo Carvalho, candidato a prefeito pelo PSTU, que está aqui nesse momento participando dessa convenção aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Teresina. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Júnior Medeiros. Então, PSTU, com candidatura lançada, oficializada, eles estavam na indefinição sobre quem lideraria a chapa. Já está aí a resposta.